As pessoas estão falando, tem nada que comprove esses acontecimentos, não tem um boletim de ocorrência, não tem nada. A escola já vem há 37 anos desenvolvendo atividades que, se você verificar o nosso histórico de projetos, de atividades, a gente preza muito por esse respeito, pela diversidade, pelas diferenças. E nós, ao longo do ano, de todo esse tempo, sempre desenvolvemos atividades voltadas a isso. Eu me admiro muito dessa divulgação, a gente até se espanta diante disso. Inclusive, no dia do ocorrido, que está sendo apurado, nós estávamos em culminância de um projeto, pelo Dia da Consciência Negra, que nós recebemos na escola, um autor, que nós fizemos um trabalho com o livro dele, voltado a essa questão do bullying, pela questão da diversidade, pelo respeito da diversidade. A professora desenvolveu o trabalho com os alunos em três semanas, lendo os textos, debatendo os temas específicos dos textos, que, para que, no dia 21, recebêssemos o autor, para estar falando que é uma pessoa da comunidade, para as crianças perceberem que é uma pessoa que venceu. Mas, mesmo com tantas programações a respeito desses temas e tudo mais, eles relatam, eles afirmam e reafirmam, tanto alunos quanto ex-alunos, que a diretora, a diretora não, a dona Zucca, que é dona da escola... A dona da escola, a dona da escola sou eu. Pois é, eles relatam que ela entra na sala de aula, ela, diretamente, ela tem casos de racismo e tudo mais. Então, como que a escola trabalha uma situação, mas que acaba praticando de uma forma totalmente oposta? Então, qual é o seu nome mesmo? Daniel. Daniel. Daniel, são situações que a gente não tem registro nenhum, né? Se ocorreram, por que essas pessoas não buscaram via lei resolver? A gente, aqui, trabalha de uma forma de acolhimento, prezando sempre o bem-estar dos nossos alunos. Tanto, para você ter uma ideia, o aluno, ele está aqui na escola. Hoje, ele veio, ele está muito bem. O diretor já conversou com a turma, a turma acolheu muito bem ele. Todos os colaboradores acolheram. Se fosse realmente uma situação tão, né, como pintaram na reportagem, o aluno, ele sentiria vontade de retornar para a escola. E nas palavras dele, na conversa com a direção, em sala, com os professores, né, e com os colegas, ele afirmou que ele tem um carinho muito grande pela escola. Há sete anos atrás, ele estudou aqui, ele teve que sair, por condição financeira, foi para uma rede pública e pediu para retornar para a escola, né? E a gente se colocou sempre a favor de causar esse bem-estar, de acolher e resolver a situação da melhor forma possível. Tanto que a funcionária, a colaboradora em questão, não foi afastada. Ela está afastada. A colaboradora, no caso, é a Dona Zucca. É. É isso? A colaboradora, conhecida como Dona Zucca, a Dona Celi, né, ela foi afastada para que a gente fizesse a apuração. E a família, ela se encontra agora na escola, conversando com o diretor. E nós solicitamos a família para que o aluno não viesse na sexta-feira. Para a gente tenha esse momento, né, de apuração dos fatos, né, com os colegas e tudo. E o afastamento dela, para a gente estar fazendo essa apuração. Agora, nós estamos concluindo a apuração, né, abrindo esse procedimento administrativo. Estamos verificando, né, ouvindo todas as partes, para que a gente chegue a uma decisão, dentro do que é o regimento da escola. Para a gente tomar uma posição dentro do que rega, acho que, né.